É exagero quando o Luxemburgo fala que tem 14, 15 titulares na equipe? Não. Vocês veem tudo isso? Não é exagero. Não é exagero. Eu acho que ele tem... Ele tem... Acho que tem até mais. É. Com o Rony ganha mais. Acho que com o Rony tem até mais jogadores. Mas acho que o Palmeiras, embora ele esteja num estágio mais avançado, uma pontuação melhor, resultados melhores, ele também precisa definir o seu time titular. É com esse time, com esse padrão de jogo, que o Palmeiras vai chegar longe nas competições. Para mim é bem simples e emblemático. Pode ser que o Vanderleite estivesse esperando a chegada do Rony ou de mais algum reforço. A recuperação do Bruno Henrique, porque ele estava jogando o Patrick de Paula. O Patrick saiu com uma dor na perna, saiu com um cansaço muscular. Jogou o Bruno Henrique e muito bem contra o Guarani. Quem é que vai ser o centroavante? É o Willian que vai ser o centroavante? Ou o Willian vai jogar aberto? Quem é que vai fazer a função? O Luiz Adriano vai jogar mais atrás? Qual é o meio armador do time do Palmeiras? Tem três nomes aí para você escolher imediatamente. De repente é o Rafael Veiga, que foi bem contra o Guarani. É o Lucas Lima que vinha jogando? É o Scarpa que pode ter oportunidade? Então já tem mais de 15, como você falou. É exato. Tchau, tchau, tchau.